Oi galera, meu nome é Arthur, tenho 7 anos, nós continuamos a nossa área de inglês galera e eu vou ensinar pra vocês algumas frases diversas, então nós vamos começar See for yourself, significa veja por si mesmo Since, when, significa desde quando Shortly, before, significa pouco antes Shortly, after, significa pouco depois All, year, round, significa ano todo And see, wrong, significa alguma coisa errada Cheirar, significa cala a boca Será time, significa marque uma hora Será date, significa marque uma data All, all sold out, significa voltado Anybody else, significa mais alguém Anybody home, significa alguém em casa And see, else, significa mais alguma coisa And see, new, significa alguma novidade Ames, sim, wild, significa própria coisa serve Emes, sim, will, do, significa própria coisa serve Set-down, significa sente-se All set Significa tudo pronto All the time Significa o tempo todo Almoço Significa quase tudo N message Significa algum recado All or nothing Significa tudo ou nada Nesses dias nós estamos por aqui Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal e dá o like Vamos te conectar com o cachorro Tchau 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 Tchau